Este podcast tem o apoio dos Anjinhos da Esperança. Para semear esperança é preciso amor, missão e criança. Para saber mais, acesse anjosdaesperanca.com.br Atenção criançada, o Máquina de Histórias começa agora. Olá, crianças. Alguma vez vocês já se perderam? É muito ruim ficar perdido, não é? A história de hoje é sobre uma ovelhinha perdida. Será que ela foi encontrada? Havia um pastor que tinha cem ovelhas. Todos os dias, ao amanhecer, o pastor ia ao curral. Bom dia, pequeninas. Vocês dormiram bem? Eu também senti muita falta de vocês. Venham, vamos passear? Ele levava as ovelhas aos pastos verdes e no caminho. Ajudava aquelas ovelhinhas bebezinhas ou as mais fraquinhas. Está difícil pra você, né? Mas não se preocupe, eu te carrego. Quando se aproximavam do pasto, o pastor reunia suas ovelhas. Agora, fiquem deitadas aqui. Eu vou olhar o pasto e já chamo vocês. As ovelhas obedeciam o pastor e ele andava na grama e procurava por ervas venenosas ou por cobras. Quando achava alguma planta que podia ser perigosa pra suas ovelhas, ele arrancava fora. O pastor também batia o seu cajado no chão para assustar as cobras. Pronto, agora já está seguro. Vem, ovelhinhas. Enquanto elas comiam, o pastor ficava por perto e vigiava o rebanho. As ovelhas se sentiam seguras, pois sabiam que o pastor as protegia. Mas, tinha uma ovelhinha que era bem desatenta. Ei, menina, onde você está indo? Fique aqui comigo, é perigoso ir pra longe de mim. A ovelhinha obedecia a ordem e voltava saltitando pra junto do rebanho. A manhã passou e de tarde, o pastor começou a reunir as ovelhas outra vez. Venham, pequeninas, é hora de ir pro rio beber água fresca. Elas seguiam o pastor até o rio e esperavam ele fazer uma barragem com pedras para beberem água em segurança. As ovelhas e o pastor aproveitavam a sobra e se divertiam um pouco mais. Antes de entardecer, o pastor chamava o rebanho mais uma vez. É hora de voltarmos pra casa. Vamos, pequenas. Vocês se lembram da ovelhinha desatenta? Durante o caminho de volta para o curral, ela viu uma borboleta tão linda e esqueceu de prestar atenção no pastor. Ela foi por outro caminho. Quando o pastor e o rebanho chegou no curral, ele contou todas como sempre fazia. Uma, duas, três, quinze, dezesseis, vinte e quatro, noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove, noventa e nove? Tá faltando a cem. Ah não, ela deve ter mudado de caminho. O pastor fechou a porta do curral, pegou o seu cajado em uma lamparina e saiu à procura da ovelhinha perdida. Sem, cadê você minha ovelhinha? Sem. E pra piorar, começou a chover. A ovelhinha ficou tão assustada com os trovões que escorregou e prendeu a patinha. Ela estava machucada e com muito medo. O pastor continuava procurando. Sem, me responde. Onde você está? Sem. Até que ele ouviu o balido distante da sua ovelhinha. Sim, eu estou indo. A ovelhinha estava presa nos arbustos, em um lugar estreito e muito perigoso. O pastor não teve medo e rapidamente pulou até ela e soltou a pequena ovelha. Ele colocou ela no colo e voltaram pra casa. Está tudo bem, minha pequena. Você já está segura. Depois de curar os ferimentos dela, o pastor colocou ela no curral e fechou a porta. Ele estava muito feliz porque todas as suas ovelhas estavam seguras e acima de tudo, tinha encontrado a sua ovelha perdida. Amigos, vamos comemorar. Eu achei a minha ovelhinha perdida. Agora ela já está salva. Sabia que essa história é sobre Jesus? Ele é o bom pastor e nós somos suas ovelhinhas. Às vezes a gente pode se perder no caminho como a ovelhinha desatenta, mas Jesus sempre irá nos encontrar. E por hoje é só que você tenha um excelente dia e nos encontramos no próximo Máquina de Histórias. Este podcast é um oferecimento da revista Divertir e Instruir. Entre no nosso site novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis. Máquina de Histórias. Máquina de Histórias. Máquina de Histórias. Obrigado.